Gilberto, uma pergunta aqui pra você, porque você disse pra mim que hoje o seu pai ele tá mais assim no evento, ali pra rever os amigos e tudo mais, não é isso? Sim. Beleza. Eu tenho várias perguntas aqui, colecionismo versus alguma coisa, tá? Uma das perguntas é colecionismo versus amizades. Mas antes de você responder, eu vou te falar uma coisa. No colecionismo de miniaturas, que eu me envolvo muito, no colecionismo de figurinhas, que eu me envolvo muito, e outros tipos de colecionismo, eu não vejo tanta amizade sendo formada como na numismática, como no colecionismo de moedas e cédulas. Então assim, você, o que você me diz, tendo também a experiência do seu pai aí, vocês com mais de 25 anos de loja no Brasil e muito mais tempo colecionando do que os 25 anos de loja, o que você me diz sobre colecionismo versus amizade? Eu acredito que todo mundo aqui vai ter um pouco pra falar. Bom, Galdinho, é uma satisfação ver meu pai chegando nos lugares, assim, e as pessoas tendo carinho, tendo respeito, por toda a sua história, por toda essa amizade. muitos dos colecionadores que estão vindo à Brasília, estão vindo e falaram assim, ó, eu tô indo por causa de você, Gilberto. Isso é muito carinho. Eu não consigo, às vezes, ir, ou então não posso ir, mas eu tô indo por causa de você. Então assim, você vê o carinho que as pessoas têm, e admiração é uma coisa que, assim, cara, hoje em dia é difícil ver isso. Você ter um carinho com uma amizade, um sentimento mesmo de amizade mesmo, assim, que o colecionismo trouxe entre eles. Das pessoas chegarem, contarem conversa do meu pai de 15 anos atrás, como é que foi, como é que era, o que eles faziam, que eles viajavam juntos, o que eles passavam. É toda uma história isso, né? E é prazeroso, é satisfação escutar isso de uma pessoa de quem a gente admira. Então, acho que o colecionismo, e o que eu vejo hoje em dia é que tem crescido muito, tem muita gente nova e pessoas, assim, fantásticas, que querem ajudar os outros, que querem crescer junto, que estão aí pra somar. Eu acho que, foi o que você falou, eu não conheço os outros tipos de colecionismo, mas em relação a moedas e cédulas, assim, eu preciso te falar a verdade? Ó, eu nunca vi o Fernando pessoalmente. Não é, Fernando? Ainda não viu nem hoje. Não. Ele tá indo atrás de você. Ele tá no total, né? E a gente tem uma ligação, uma coisa que, assim, eu falei, Fernando, vou pegar os catálogos. Ele falou assim, paga como quiser. É difícil você ver hoje uma credibilidade numa pessoa, assim, no meio. Ele falou, cara, não esquenta a cabeça com isso, não. Isso eu nunca vi o Fernando pessoalmente, de falar, às vezes a gente até se viu, mas às vezes não se conhecia e tudo, mas é gratificante isso. Isso também vem um pouco da história do meu pai, um legado que ele deixou. Um pouco da índole da pessoa dele, e acaba que passa pra mim também isso. Sim, sim, é. Eu também concordo com tudo que você falou. Fernando? Essa semana, Everton, a gente conversava exatamente sobre isso. Existem muito mais pessoas boas do que ruins. A gente vê, às vezes, uma pessoa que fica chateada porque começou a colecionar e caiu na mão de alguém ali na internet que ele não conhecia e tomou um prejuízo e tudo mais. E a gente sempre alerta, orienta, né? Fala, cara, existe muita gente boa. Procura as pessoas boas. Tem muitas pessoas que são referência. São pessoas que estão aí, geralmente, pra poder ajudar as pessoas a crescerem na coleção de uma forma desinteressada. Tem muita gente nesse sentido. Eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, todos os dias você tem uma postagem aí no canal. Todos os dias você ensina uma coisa nova. As pessoas que te seguem aí, elas estão vendo coisas que elas não tinham conhecimento. Chega ali na casa daquela pessoa que nunca foi no encontro ou que mora mais afastado, não tem condição de chegar. Gilberto. Gilberto tá aqui em Brasília, 25 anos. Já fui na loja do Gilberto garimpar a cédula, numeração de cédula. Ele tem uma vasilha lá em cima da mesa que fica as cédulas judiadas. Eu faço uma coleção de cédulas judiadas, sabe, Everton? Eu vou te mostrar ela. Eu fui lá e limpei tudo que tinha de cédula judiada lá do Gilberto, mas pessoalmente eu não conheço. Eu passei pelo seu pai agora no hotel. Seu pai tava entrando no hotel, descendo do carro, e eu não conhecia. Vou aí daqui a pouco, terminando a live, vou aí pra apertar a mão dele. Hoje não pode mais dar abraço, é só aperto de mão. Vou aí dar um aperto de mão nele. Tá quase vencendo. Mas forma uma amizade bacana, Everton. Olha pra você ver. Você tá aí em Natal. Rubens tá lá no interior de São Paulo. Hoje eu conversei com os distribuidores em São Paulo. Peguei o Marcelo Benevides lá em São Paulo. A gente tava conversando. Nunca vi o Marcelo. Já passei 200 vezes na porta da loja dele. Nunca entrei. Pra tomar um café lá com ele. Então assim, a gente vai... Vou em São Paulo da próxima vez, nós vamos lá tomar um café lá. Já é um ponto de referência pra gente. Peraí, deixa eu achar aqui. Ah, me perdi. Antes do Rubens falar também, eu quero que o Rubens fale sobre colecionismo versus amizade. Mas eu posso também dizer muito sobre isso. Eu construí um vínculo de amizades aqui dentro da numismática que eu me sinto lisonjeado. É um prazer ter tantos amigos. Tem gente que sai lá da Baixa Égua, lá do Sul, lá pra poder vir aqui pra Natal. Passar 5 dias, 7 dias aí na minha companhia. E olha que eu nem sou grande coisa, hein? Mas o pessoal faz questão de vir, conversar e ficar. Teve gente que faz questão, lógico, de vir pra Natal mesmo. Mas já fala assim, Galdino, eu tenho que te conhecer. E a gente vai, se encontra. Por quê? Porque tem aquele contato todos os dias, mas não se conhece pessoalmente. E quando a gente chega num evento como esse, que vai acontecer em Brasília, então, você vai ver, Fernando? Vai sentir coisas aí que eu já senti muito. É quando você chega num evento e tá todo mundo que você já conhece, mas não conhece. E a satisfação enorme de todo mundo estar se conhecendo. É o bate-papo, a churrasqueada que tem depois, numa noite. Aquele contato que você já tem um laço legal, ele só tende o laço a apertar mais ainda e ficar forte. Rubens, manda, Rubens. É esse o meu sentimento sobre colecionismo e amizade. O interessante disso tudo, em relação ao que o Fernando falou, né, Fernando, dos golpes que o pessoal aplica na internet. E foi esse um dos motivos que eu criei aquele grupo no mundo da numismática. Que hoje nós estamos com quase 2.600 pessoas. E hoje é um grupo do Facebook que é um referencial em compra, venda, leilões. Então, tá tendo uma movimentação muito grande. O que acontece em relação à amizade? Com o segundo encontro de colecionismo, muitas pessoas chegavam pra mim, eu, na organização ali, ô, Rubens, tudo bem? Oi, tudo bom? Então, eu não conheço você pessoalmente, conheço lá do grupo. Eu participo lá do mundo da numismática, tô sempre conversando com o pessoal, isso, aquilo. Então, isso acontece muito. Agora, com a pandemia, houve um afastamento das pessoas desse contato físico, e agora que nós estamos nos reaproximando. E uma coisa que eu acho que atrapalha um pouco nesse vínculo também amizade, tem os seus prós e tem os seus contras, é no caso da garimpagem. Por quê? Porque as pessoas valorizaram tanto, tantas moedas, que acham que toda moeda é uma DH. Aí você pega com amigos, que nessa semana eu fui ver um baú de uma amiga minha, que tem acho que umas 600 moedas ali, tudo jogada, que era do avô, que é colecionador, dentro desse baú. Fiz uma oferta e ela não aceitou. Não, porque meu marido acho que vale mais, porque ele viu que tem moeda aqui que tá 20, 30 reais. Aí você explicar que as pessoas valorizam e coloca às vezes no site, você vê muito no YouTube, o cara falando que uma moeda do Juscelino vale aí, fica rico. E as pessoas não têm essa noção. Aí você perdeu a amizade, né? Não, não perdi a amizade, mas aí eu falei, minha proposta tá em pé. E aí até você explicar... Mas a pessoa não entende. Não, até você explicar que cada moeda tem a sua conservação. Toda moeda tá bonitinha, já acha que é flor de cunho. E aí pega o catálogo do nosso amigo, olha o preço lá, não, mas no catálogo dele tá valendo 100. E você explicar que na realidade não é assim que funciona. Então esse tem o problema da amizade. Muitos amigos chegam e eles são sinceros. não, porque eu vi lá no catálogo que a moeda vale 100, que a moeda vale 200. E na realidade é uma moeda que você vende por leilão e por dois, três, pra pequenos colecionadores. E tô tentando ver se eu consigo comprar esse baú aí antigo que tá cheio de moedas. Que eu adoro garimpo, tá? Como colecionador, adoro garimpo, olhar ali uma por uma. Outro problema também que eu vejo que nos colecionadores é aquela questão da limpeza das moedas, sabe? Eu vejo coleções das pessoas aí que estão com aquelas moedas assim, que tem até aquele verdinho que ficou guardado há muito tempo numa caixinha de madeira. E eu vou ser sincero. Na minha coleção, eu passo uma franela, procuro deixar minhas moedas bonitas, porque o que eu quero mostrar é a moeda, a beleza dela, tá? Vai ser outra pergunta que eu vou fazer já. Não, eu como jornalista tenho história.